Fala pessoal, tudo bem? Hoje vou passar pra vocês solo e acompanhamento da música Majestade Sabiá Uma bela canção aí pra somar no repertório de vocês Vamos lá? Vou fazer a execução aqui, depois eu faço passo a passo do solo pra vocês E também detalhes da base Um, dois e... Meus pensamentos tão por formas, eu viajo, vou pra onde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata, todo inconsciente, de maneira natural Tô indo agora pro lugar todo de mim Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardais Cantando para a Majestade Sabiá A Majestade Sabiá Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas, onde a Xos e a Aldeus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando todo o meu Ah, tô indo agora pro lugar todo de mim Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta, sinfonia de pardais Cantando para a Majestade Sabiá A Majestade Sabiá Vamos aos detalhes da música então O ritmo é o caterete Porém eu acrescentei um detalhe aqui no final da batida O normal seria isso Agora eu vou acrescentar uma batida pra cima Antes de fazer o loop no ritmo Agora eu terminei o ritmo pra cima e não mais pra baixo Colocando isso dentro do caterete fica assim Beleza? Então os acordes que utilizaremos Me, si com sétima Ou si, pode fazer também na sétima casa Neste caso não vai fazer diferença Si com sétima aqui também Ou si, tá? Neste caso aqui, o si com sétima ou si Não vai fazer tanta diferença na música E Fá menor Sustenido Fá sustenido menor Aliás Lá Ok? No meio da música, pra entrar no refrão Eu faço esse arranjo aqui, ó Ok? Então aqui eu só subi a escala de Mi aqui Nas cordas 3 e 4 0, 0 1 e 2 3 e 4 E morro no lá Tá? Vamos pro solo agora Eu vou executar ele aqui bem lento Ele é todo feito nas cordas 1 e 2 Vamos lá Solo relativamente fácil Só tenha bastante atenção aí nos slides O que aconteceu aqui? Puxei da 4 e 5 Pra 7 e 9 Depois que eu toquei, certo? Aqui de novo, ó Então eu puxei aqui da 2 pra 4 E dei o toque Beleza? Então os detalhes do solo são esses E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.